Olá meninas, aqui é Larissa Silva do Ateliê Belabana E como eu prometi, eu hoje vou trazer o passo a passo desse lacinho em pé Que eu postei no Facebook e no grupo do WhatsApp e as minhas estavam me pedindo Aqui é um kitzinho volta às aulas É a toalhinha de mão, a tiara e um pompom, e uma xuxinha Então vamos aos materiais Para esse laço em pé, você vai pegar um pedaço de tecido estampado de sua preferência De 26 cm por 20 cm Que é esse tamanho aqui, eu vou usar esse da coruja Ele é 26 de comprimento e 20 de altura Então aqui você pega o tecido, dobra ele aqui ao meio Depois dobra de novo Tem gente que tem dificuldade que tem que alfinetar Mas eu não preciso alfinetar Aí você vai até aqui o meio, de novo Aqui de novo, coloca no meio certinho Aí aqui você pega a sua linha e sua agulha E alinhava Pronto meninas, ó, eu já voltei com ele alinhavado Ele vai ficar assim Com ele costurado, tudo direitinho Né? Aí você vai fazer o seguinte Pegar um arco encapado Aí você olha aqui mais ou menos onde é que você quer Né? O laço aqui, ó Aí você pega a sua pistola de cola quente Passa um pouco de cola, ó Aí aqui você vem de novo Aí ajeita ele aonde você quer Aí você segura aqui no meio, ó Um pouquinho Minha pistola é de 60 volts, né? Eu adquiri com a Edma Oliveira Na articoloja.com.br E ela demora um pouquinho pra secar Aí aqui, meninas, ó Aí a gente pega um pedaço de fita De dois cento, de dois De dez milímetros Uma fita número dois Pra arrematar Aí, ó Eu gosto de particularmente de colar aqui, ó É aqui eu venho assim, ó Enrolo Vou enrolando e ajeitando É, eu prometi uns vídeos pra vocês, meninas De outros laços, de outras coisas Eu vou fazendo aos poucos É porque eu tô com umas encomendas E... Pra quem não sabe Eu também trabalho com salgados Pra festa E aí, é... Tá muito corrido pra mim esses dias Né? E... E também... Por causa do... Do período de volta às aulas, né? Aí aqui você pega, ó Um pedaço de manta Aí você olha O tamanho Aqui você vem Corta E aqui, ó Só colar quente Vem aqui e ajeita, ó Tá vendo? Como ele fica Fica lindo, né? E tá bem em gosto agora Esse aqui eu vou fazer outro kit Eu fiz esse aqui E a menina já vem buscar Aí eu vou fazer esse Porque ela disse que queria ver outra Outro modelo, né? Com outra estampa Aí eu vou fazer pra ela Né? Mais uma vez eu agradeço a vocês Pela atenção Peço que vocês se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Nas redes sociais Né? Deixem seu like Viu? E... Até o próximo vídeo Tenham uma boa tarde